stole eu espero que esse mid aqui é nosso é nosso paca Não é mais nosso que o cara não acerta o Bonito cara, cadê a ele que tem? tu não sei, a Mai tava invadindo coisa do ranchinho ali, aí eu peguei o botão. Só não conferi a Phoenix, meu. Ah, ela vai começar na Phoenix? Não é você, né? Mas foi o único lugar que eu não conferi. Vai ficar meu... Começou na Phoenix, pra gararca. Rolou. Começou aqui. Começou aqui atrás, ó. É, tem gente vindo, por isso que ela tá andando pra frente, é. É. Não, a Mai tá morta. Ah, o jungle deles vai terminar. Sim. E como ela fez o campinho da lateral ali, ele vai terminar muito mais rápido. Vou colocar o Ward aqui na frente. Porque aqui tem Mai, pode querer vir pela rota, né? Boa noite, meu. Eu prometo, ele falou boa noite, né? Tá escuro, né? O que? Boa noite. Recoem do bastador. Ah, botou a cara pra frente, toma. O inimigo sumiu. Cuidado com emboscada. A Mai tá vindo. O inimigo mais Chiranus. Passou na Ward ali, bonitona, revelada. Vai, põe. O que? Isso, Mai. Tá sem passiva, ô. O inimigo foi abatido. Show. Possui? Pode. Um aliado foi abatido. Não morre, velho. Liga, mentira. Ah, valeu, né? Ah, valeu. Roubamos o blue. Tem jungle deles aqui, era pra não ter roubado. Eu peguei o FB, tô tranquilão. Ah, ótimo. Aquele tiro calibrado. E aí, Willis? Boa noite, mano. Tem ult, hein? Vou pegar o pequeno da ulti. Ah, se eu não quiser, tá bem. Não quer que eu te ulti, tá... Acho que a gente olha pra cá o... Não, eu ia falar o... Não. Falar o Kong não vai fazer... Vai vir pra cá, não, que o mais tem, né? Não vem, pô. Não vem. Tô falando pra você que não vem. Ele não... Pô. Tem head open, mano. É, então. Por isso eu ia falar. A gente vai fazer player aqui no Kong. Tem head, ele vai subir. Foi... Não, na lente. Eu pensei a mesma coisa que você, cara. E o cara tá... Tá, e aí? O que eu faço? Nada. É. Morro, né? Legal. Aí, perdeu o head, morreu os dois no top. Mas matar o suporte é maligno. Ai, salve, kankzão. Salve, mano. Salve. Salve, eu, por favor. Eu não aguento mais os bagres. Ele pegou... Pegou a... Penex ali, já. Puta merda, viu? Tem uma... E é, né? Passiva? O inimigo sumiu. Cuidado com emboscadas. Ô, fizeram... Armaram pro maquinário ontem, velho. E tirano surgiram. A proteção da sóis caiu. Vamos. Tentei dar um pouco de lentidão ainda, mas... Um aliado foi abatido. Tá concedido. Um aliado foi abatido. Calma aí, aqui. Tudo bonitão, né? Foi mais engraçado, pô. Foi, né? Me diverti muito. Que isso, velho. O cara givar o bagulho assim? Não morre, né? Não. Vai morrer, pai. Eu vi que a mãe não vem pela rota. Vou deixar as duas wides aqui pra nós ficar mais secos. E uma não peste, precisa. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Boa. Ah, a Charlotte tá embaixo aqui também. Se quiser vir mais alguém ali... Vai nada! Vai nada! Abre. Pode tirar todos os nossos wads que a gente não precisa. Porque a gente já sabe que tá todos vocês aqui. Então, precisa de wad, né? Não, vai. Wad é pra quando você não sabe. A gente já tem certeza. O Wad foi com o midi pra levar lá, será? Um aliado foi abatido. O Wad tá caindo, Batman. Eu nunca errei uma torre. Fica no rio. E nem nunca teprei uma promessa. Onde você tá com a wad? Sua equipe destruiu uma torre. Tô ligado, mental. Tô ligado, cerebral. Sua equipe destruiu uma torre. Pegar sua wave, tá? Eu e Marcelo, bom? Bom, Marcelo? Falei de santa. Putaça aqui, como é que faz? É, então. Não sei se tá legal pra gente aqui, não. Vai pegar o furacão, não. Sai fora! Abra uma moita aqui, velho, ao invés de brincar de furacão, porra. Deixa eu ir lá pegar o furacão. Não queria falar nada não, mas essa aí, infelizmente, não dá, tá? Calma. O que é que não vai, mano? Ainda pergunto. Eu sou o perigo, velho. Sua torre foi destruída. Um aliado foi abatido. Double kill inimigo. Eu, Deus mesmo. Quanto caramba. Obrigado. Não ia nem ajudar esse, essa catapa, não. Tem um ult aqui, Gonti. Tentar fazer alguma coisa, certo? Limpamos ele. Não pode falar que não limpamos. Perdei alguém lá, mais. Não. A única boa razão para se empunhar uma arma é para proteger a... O time 10, tá? Vou parar, Charlotte, para o tempo. Double kill inimigo. Proteja o nosso dono. Kill. Um aliado foi abastido. Vamos, conquistada. Atualizei o rock 4 da manhã. Tá aí, velho. Eu atualizei sabe que horas. Não sei. Ah, atualizei aí. Aquela hora. Eu atualizei aquela hora. 10 horas que não atualizou. 9 e meia. Salve, Nicolas. Raiz também. Entre 9 e meia e meio dia, atualizamos. Ah, queria abrir lá. Já vai ver 11 horas da manhã. Ok? Do nada, maquinário. Acorda 11 horas da manhã que nós vai abrir lá. Aí a gente falou, tá louco. Ele tá aposentado. Já viu acordar 11. Ah, do céu do Deus. Só vou soltar, ó. Tá vendo? Só vou soltar alguém. Passou, eu soltei. Passou, eu soltei. Não, não. Não. Só não queria ser o Mozi acertando. Não me esqueceu até agora, mano. Tem Mozi no jogo? Acertou. Ah, foi mal. Deu uma dinilizada aqui no meu dedo. Ah, achou que você é Mozi, né? Na primeira que ele acertou, velho. Eu já fiquei até emocionado, tá ligado? Você falou, acertou, cara. Ele acertou, ele acertou. Meia vida. Essa Charlotte está forte, tá? Só com a visagem. Porra brincar em serviço, não. Um aliado foi abatido. Tá certo isso aqui? Sim. Ah, caralho. Bugou. Mano. Sim, próxima pergunta. Por que o Kong tá ganhando o jogo solo? Ele é bom? Eu arco o mole, ué. Por que o Arthur tá perdendo o jogo solo? É, porque o Kong matou ele, né? Nove normas. Ah, tá legal. Tem ult, hein? Quatro segundos. Dá pra jogar aqui, não dá? Dá pra jogar aqui, dá pra jogar ali, dá pra jogar onde você quiser. Tô gigante! Ah, eu jogo. O problema é se vai ter foco. Vou botar uma Wadzinha aqui. Abre essa Wadzinha aqui. Consegue? Não, não consigo. Vou abrir agora. Boa, boa. Ah, era só pra botar essa Wadz aí. Legal, tirando passiva. Tchilombu. Conhece Tchilombu? Flechou, flechou. Tirou a passiva da área. Jogou muito. Tunei o AD. Tunei o AD. Jogaram muito. Jogaram mais do que muito. Vai dentro dele aí. Vai dentro dele aí. Você escurou. Jogaram mais do que muito. Viu? Como é que foi? Ah, porra. Olha aí, aqui. Segurei ele pra tu. Foi. Tudo nosso. Agora é tudo seu. Que é isso? Estamos fazendo amarelo? Que jogo é esse? Eu joguei esse mit. Doideira, né? Vou ficar escondidinho aqui, porque não dando visão, né? Sacou bem. Essa Wadzinha aqui, os caras não passam toda hora, mano. Não. É uma Wadzinha... Como é que fala? Safada, né? Que pega os caras ali e só... Bom, eu vou pegar a save do mid C e cola. Eu vou ficar aqui parado. Já tô grande. Tô de alvorada. Acabou o jogo. Tá, estamos pra trás da carinha. Você não pode tomar colato aqui. É, você não pode tomar. Não pode tomar. Muita coisa. Ó, tá vendo aqui, né? Tô vendo. Tô dando design todo mundo. Tá na moita do mid aí, ó. Peguei, peguei. Boa, jogou muito. Pariu AD, pariu AD, pariu AD. Eu acho que o Kong lá embaixo, no meu atleta um pouco, não? É isso. Só ir top lá e levantar tudo, né? Eu acho a melhor solução possível. Mas é que o Kong, assim, não pararam o V dele. O cara já voltou já, né? O Naita morre. Ah, eu acho que a gente faz um V2. Confia? Quer dizer, 2v1. Se eu ficar aqui atrás, se eu ficar aqui atrás, eu furo ele. Peraí, viado. Tá muito rápido hoje em dia, eu dasho. Torra. Ou tem você aí? Só um Kong só, né? Imagina. Tem um aqui em 3, dá pra gente jogar. Toma, mais. Guardizinha adulta. Adulta, né? Gutei. Ah, se o modo acerto agora era 30 kill. 10 segundos não é o que não. Voltou adulto? Voltou adulto, é? Não, tá pra pegar isso na passagem aqui, não? A gente vai jogar pro roxo, era melhor guardar esse campo aqui, não? Do lado. Vou dar os cara lá. Vou jogar aqui, velho. É, mais ou menos. Peguei. É, a Charlotte tá te fechando, velho. Ah, achei que ia vir, pessoal. Ah, os cara queimbaram. Nem sei pra onde eu menti foi, velho. Eu sei pra onde ele foi. Hehehe. Eita, não bruseira pelão, não? Ficou ali o Kong, é? A única boa razão pra se empunhar uma arma é pra proteger aquele que ama. Não acho que os itens de tanque tá conertado sem ideia, hein? Sejam bem-vindos à era do Bairi. Tancou pra caramba também, mano. Ah, vai se ferrar, pô. Faz duo com ele, então. Tá ciumento, assim? Chama ele pra live também, deixa ele ser teu moderador. Não, isso aí eu faço. Se ele continuar matando aí todo mundo, eu faço. Tá. Pronto. Ele esboleou, voltou. Rebola lentamente para o Pryas. Pede pra ele rebolar lentamente. Forma gap. Nossa, prediction. Prediction. Rebola lentamente para o Pryas. Rebola lentinho, ó. Não, lentinho, lentinho. Bem lentinho. Tem uma mudança de mentalidade aí, jogar com esse bando. Não é a mesma coisa, tipo. Você muda o estilo de jogo dele, calma. Muda o estilo de jogo. Você é de três jogos, né, pra começar a entender legal, né?